Agera estava um dia grande, no qual nós invitamos os campanhadores para acompanhá-nos para Baixá-Nicolas, para a atividade que nós tínhamos. Agera não estava para ter parada, não estava para ter permissão para a parada, não estava para ter permissão para pedir um peticão para uma parada. Agera, nós simplesmente invitamos os simpatizantes para acompanhá-nos para Baixá-Nicolas. E a quantidade de renda que acompanhá-nos está enorme. Eu pensei que cada viagem polícia está vendo esse caminho e dizia, senhora, eu tenho um spletboço, eu digo, mas um parpeinam, um parpeinam, um parpeinam, eu tenho uma menina, 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 eu estou compreendendo. O que nós queremos é chegar a São Nicolás, porque no fim do dia, nós temos que chegar. E há dois caminhos de tempo para chegar, o mundo e o inferno, a ver o famoso bruxo, e que vem, torrenta, vai via a caminha na E. Enfim, o que nós mostramos a Agera, o que a Mapa mostramos a Agera, o que a militância e a simpatizante da Mapa mostramos a Agera, que, agora, o que trata de mostrar amor para o país, não está assim. Agora, não sei invitar, não vai estar a Nicolás conosco? Não vai estar a Nicolás conosco. E agora, quem não me quer dizer, está muito importante, e não se põe coisas no seu contexto, não? Mike Eiman, na sua decisão, quem está com a reparação dia 17, mas se tem em conta com o princípio de uma boa governação, a almeida, a emergência, o fãbolo, o bostur, e a lei. E sei que tem que ter em conta com ele. Não a preferência política de Mike Eiman. O princípio de uma boa governação, também, que é uma questão que eu prometo, a raiva é para mim. O princípio de uma boa governação, também, é que eu não estou abusando do bom poder. E lei, também, é que eu tenho que manter em ordem. O Mike Eiman, bem, explica, e se não quer ser algo escrito, e tem que ser na corte, vai explicar uma coisa imparcial, de como eu quero, que é que eu quero dar uma meta, que é que eu quero dar uma meta, e permissão para a cor e parada. Já domingo, eu vou, violando o princípio de uma boa governação, é importante para a ordem, e para a Averp, a cor e parada, sim, não é importante para o bom para a ordem. E exatamente, quer que eu não por logra. Pero, enfim, isso aqui dá algo com nós, abogados, não tem gente de corte, há uma peticão que eu quero entregar, e depois nós temos que fechar, com o caso mesmo que eu quero tratar, e nós temos que informar exatamente. aqui também. Mientras tanto, a nós, tem um trabalho para o Brasil, tem castan que está invitando-nos, vários não tem invitando-nos, eu me aviso, que desde a iera, nos arraia várias peticões de renda, que estão avisando, me alanda a bandeira verde, se é mais a placa P, não permitimos um permiso, não temos que me amenaçar, para o homem que baixa a bandeira. Por favor, me dá-me para ir, e aceita o qual, indudablemente, ele vai passar o seguinte dia, aqui. Para nós, o mais importante está, é a bichita de castan. Castan que nos falta para iera, nos faze turnos possíveis para iera, e cambia, é voto, Comecei, é isso que falta para convencer, para votar para partir do meu.